Há falta de recursos humanos no setor dos frutos secos para implementar novas estratégias que ajudem à produção. Quem o diz é José Pinto, do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos. Precisamos de mais pessoas capacitadas, capacitadas para ajudar as empresas e organizações a comercializarem, ajudarem as empresas a ter bom marketing, ajudarem as empresas a ter uma boa estratégia de planificação da produção, coisas que os nossos empresários e os nossos quadros superiores, os mais tradicionais, não tinham como uma prioridade. E nós precisamos de mudar este paradigma e colocar de facto as pessoas e o desenvolvimento das pessoas no centro do desenvolvimento dos próprios frutos secos. Um setor que, segundo José Pinto, tem boas margens de produção, mas no qual é necessário desenvolver as organizações e criar fusões que levem ao aumento dos lucros e da valorização dos produtos. É um setor em que é relativamente fácil de fazer exploração, é relativamente fácil de fazer a produção e de fazer a comercialização e a transformação. E por isso, como é relativamente fácil, não tem sido necessário o desenvolvimento e a capacitação das organizações. E é isso que faz a diferença, é que se facto as organizações forem capazes de ser mais fortes, de serem mais unidas, de serem capazes de fazer algumas fusões, de se adquirirem umas às outras e conseguirem ter uma dimensão maior, vão conseguir colocar os produtos nos mercados mais desenvolvidos, em mercados em que a valorização dos produtos é maior e isso vai trazer uma maior remuneração, quer a quem planta, quer a quem colhe, quer a quem transforma, quer a quem comercializa. Portanto, é esse o nosso sentido, é sermos capazes de facto valorizar, e isso é talvez a palavra chave. A nova aposta do Centro Nacional de Competências que passa agora para a valorização dos frutos secos, que são cada vez de melhor qualidade, considera ainda. Valorizar os produtos que são excepcionais, do ponto de vista da produção nacional, nós temos produtos top em termos dos frutos secos, temos castanhas que são consideradas as melhores do mundo, temos amêndoas que são consideradas também com um excelente sabor, muito melhores do que algumas que são importadas, temos a nível das nozes também alguns nichos em que são muito boas, e portanto, todos os frutos secos produzidos em Portugal são de excelente qualidade e o que nós precisamos agora é de facto valorizá-los. E portanto, o passo seguinte, se quiserem, que o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos vai procurar...